Fala galera do YouTube, estamos aqui com mais um vídeo para vocês Hoje o vídeo é de um joguinho que a minha mãe jogamos Eu vou deixar o site para vocês, para vocês terem uma conta Eu comprei dinheiro, tá? Vou entrar na minha conta Com licença 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 Vamos lá, já estamos esperando duas. Vamos lá, o 81 e o 52. Nossa, bateram de novo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, 19. Vamos lá, 19. Peraí. Vamos lá, 20. Vamos lá, 20. Vamos lá, 20. Vamos lá, 20. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. outra sala, que essa sala tá forro na bunda. Essa aqui. Tomara que não seja cara. Nossa. Nunca. Só minha mãe que pode comprar. Ela tem 3 milhões. Ela já bateu o jackpot. Que é a maior raridade do mundo. Você bateu o jackpot. Minha mãe já bateu. Tem 3 milhões. Minha mãe tem duas contas com bastante dinheiro. Uma que tem acho que 700 mil. E outra que tem 3 milhões. Ela tem bastante dinheiro. Isso aqui é baratinho. Vamos lá. 6 mil. 6 mil. 2 minutos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ai, nossa. Cartela cheia. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 8, 1. 10, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 11, 12, 12, 1. Então galera Eu vou fazer a intro do canal Eu acho que eu não falei Eu vou fazer Cada inscrito meu Vai dar o nome Quando eu ganhar um inscrito Você comenta Eu sou um inscrito Pra mim ver seu nome Aí eu vou ver Tipo Se eu tenho um inscrito De repente me aparece outro Eu crio outro intro Faço com os meus dois inscritos Eu vou marcando Ok gente Porque Porque Eu sei que vai ser muito legal fazer isso Porque eu gosto Que as pessoas ficam felizes Eu nunca vi Nenhum Nenhum É Nenhuma pessoa Fazer isso Então eu vou fazer Beleza Gente eu vou fazer pelo menos 10 minutos Aí já deu 10 minutos Vamos esperar eu bater Se eu não bater 60 Vamos lá gente 60 60 60 61 61 61 61 61 61 Bingo Gente eu bati Eu bati Bati em 2 A cartelinha Ficou Ali Gente A cartelinha Bati em 2 Eu bati 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 Tchau Bye